Estou apaixonada pelo engenheiro-chefe do meu trabalho. Eu tenho 22 anos e ele 52. O que fazer? Engraçado, né? Ninguém se apaixona pelo pedreiro de 52 anos. É uma realidade bem diferente, né? Porque o interesse soma muito mais do que a idade em si. Nem em relação à idade, nem em relação à condição mesmo, né? Apaixona aí pelo pedreiro, depois me conta se foi gostoso, se foi agradável. Pelo engenheiro, é fácil, tem várias comodidades que pode te oferecer, né? Rapaziada, eu nem sei quem é essa digníssima, mas eu já virei fã dela. A pergunta agora é a seguinte, meu querido. Um pedreiro misterioso ou um engenheiro de 52 anos? Brother, na boa, vocês acham que um grande amor da sua vida pode depender do tamanho da sua carteira, meu querido? Será que, afinal de contas, o amor tem preço? Vamos trocar uma ideia sobre isso, então, rapaziada. Vocês viram aí o vídeo que essa digníssima respondeu à seguidora, né? A seguidora se declarou apaixonada pelo engenheiro-chefe do trabalho dela, que ele tem 52 anos. E vocês viram a resposta da digníssima, né? Que ninguém se apaixona pelo pedreiro de 52 anos, né? E isso a gente tá cansado de saber. Primeiro, rapaziada, vamos entender o seguinte. O que tem por trás dessa paixão? Será que é um carisma? Será que é uma conexão emocional? Ou será que são os mimos, os presentes que esse engenheiro aí pode oferecer? Porque, segundo a nossa digníssima influencer aí, parece, né, que para algumas digníssimas, o amor tem mais a ver com o bolso do que com o coração, né, meus queridos? E aí vem aquela pergunta, né, meu irmão, o que que isso diz sobre o valor que dão para o caráter? As digníssimas parece que não se importam com isso, né, brother? Em média, assim, né? Vez ou outra, a gente vê aí, só de vez em quando, não é uma coisa frequente, mas de vez em quando a gente vê aí uns vídeos, uns comentários de umas digníssimas diminuindo, brother. É homem trabalhador, chamando de liso. Ai, esses caras liso, não conseguem nem ter um carro de 100 mil reais, não conseguem nem morar num apartamento de alto padrão. Isso é o mínimo para mim, meu querido, eu quero uma viagem para as Maldivas. É brincadeira, né, brother? E aí eu pergunto para vocês, meu irmão, desde quando a dignidade de um homem se mede pelo salário, pelo quanto ele tem de grana? Porque óbvio que a gente precisa falar sobre isso, né, meu irmão? Isso não, nenhuma coisa que a gente comenta aqui entre a gente, nos nossos espaços, isso já está claro até para muitas digníssimas que são influências aí, principalmente as advogadas, né? Meu irmão, está claro que muitas digníssimas só se relacionam por puro e simples interesse financeiro, oportunismo, buscando vantagem, obter algum tipo de vantagem financeira. Tem algumas, brother, que chegam a falar isso literalmente, assim, ipsis literis. Eu só caso se for para ganhar alguma vantagem. Então, meu irmão, assim fica complicado para a rapaziada, né? Depois vem aí um povo e pergunta, ai, o que está acontecendo com os homens? Porque eles estão fugindo de relacionamento. Meu irmão, essa galera parece que paga de louca, né, brother? Mandando um gaslighting assim em cima, né? Querendo meter o louco. Negando completamente a realidade, mais do que evidente, que muitas digníssimas, olha só, hein? Eu não estou dizendo que são todas, nem estou dizendo que é a maioria. Estou dizendo aqui que muitas digníssimas ainda escolhem um cara, meu irmão, baseado em... não é nem em quanto ele tem, é em quanto ele tem e pode gastar, tá ligado? E não em cima do caráter do homem, dele ser um cara honesto, íntegro, trabalhador. E isso, brother, não só desvaloriza o caráter, mas também coloca muitas digníssimas aí numa situação complicada, porque vai que se relaciona com um cara que é montado na grana, mas o cara é mau caráter, o cara vai maltratar, vai fazer um monte de besteira. Então, meu irmão, por isso que eu falo para vocês que vocês têm que ficar esperto, brother. Se a digníssima só se interessa pelo que você pode oferecer, se ela só quer o engenheiro-chefe aí de 52, meu irmão, isso é uma red flag clara. E mais, não cai nessa armadilha de ficar bancando mimos e presentes, meu irmão, para uma digníssima que só enxerga ali, ó, só quer vantagem, meu querido. Em vez disso, investe essa grana em você. E por falar em investir em você mesmo, meu querido, você já foi treinar hoje? Meu irmão, não esquece que atividade física, você melhorar a sua saúde e sua forma física, isso é imprescindível, isso é muito importante na vida de um homem. E óbvio, né, a Growth tem os melhores suplementos para te ajudar nisso. Afinal de contas, o whey de 1kg você só vai encontrar na Growth, né, meu querido? E lembra de usar o cupom do Tiozão Sagaz para você ainda ganhar um belo de um desconto. É isso que você tem que fazer, meu irmão, investir em você, na sua saúde e não nessas digníssimas aí que não vale a pena. E lembra, né, meu irmão, se você está pensando aí em morar junto, casar, coisa do tipo, principalmente você que já tem aí algum patrimônio, por menor que seja, meu irmão, não vai se emocionar não, meu querido. Tem que casar com separação total de bens, não dê chance ao azar, beleza? Seja um homem sagaz e preserve o seu patrimônio de uma digníssima que só quer obter vantagem financeira em cima de você. Dito isso, meu querido, está de parabéns essa digníssima aí que fez esse vídeo. E você, meu irmão, pensa muito bem nas suas escolhas aí, porque afinal de contas, o amor verdadeiro, ele não enxerga dinheiro, meu querido, ele não tem preço e não deve depender do seu salário e do que você pode bancar de mimo e presente para a digníssima. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí, comenta aqui embaixo a sua opinião e, óbvio, né, meu querido, se inscreve aí para você ser um homem sagaz. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui.